Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Que a paz do Senhor esteja com você Nessa quarta-feira Mariana Sim, Nossa Senhora por excelência Meu abraço carinhoso a todos E desejo que seu dia seja abençoado Minha saudação a você que me acompanha Pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 Deus em primeiro lugar 99.5 E AM 1430 com as ondas curtas E claro, nossas queridas rádios irmãs Cujos nomes cito neste momento Quarta-feira Mariana Quero saudar a todos que estão me acompanhando Pela TV Evangelizar A rede Evangelizar de comunicação parabólica digital Em muitas cidades Canal aberto, RTVs E você que me acompanha pelas plataformas digitais Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E louvada seja Nossa Mãe Maria Santíssima Semana da Família Novena, sexto dia Sagrada Família de Nazaré Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Sagrada Família de Nazaré Estamos clamando Suplicando e pedindo A graça de uma família Que viva a cada dia Uma igreja doméstica Sagrada Família de Nazaré Queremos ser uma voz A ecoar Em todo o Brasil e fora dele Que a família É uma luz Para a vida em sociedade Senhor Olhai pelas nossas famílias Entre nossas casas Por intercessão de Nossa Senhora E veja Quais são nossas reais necessidades Nós queremos colocar Senhor Os desafios da família hoje E de modo particular A necessidade De perdoar A necessidade De corrigir E é o Evangelho que nos diz isso Sabemos Senhor que é mais fácil Negligenciar Se omitir Diante de um erro É mais fácil Fazer olho grosso Do que dialogar Se abrir num diálogo De partilha verdadeira E numa correção fraterna Procurar mudança Mas o teu Evangelho Mas o teu Evangelho Senhor hoje é claro Se teu irmão pecar Contra ti Vai Corrigi-lo Senhor Dá-nos a coragem E o comprometimento Da correção fraterna Da correção fraterna Tire-nos Senhor Da indiferença Que compreendamos que a indiferença É uma forma de desamor Senhor Senhor eu te peço a graça De compreender Que a indiferença É uma forma De desamor Que a correção Seja feita na misericórdia E na caridade Mas que seja Que a correção Tenha como fim último O crescimento A união A harmonia Que a correção Leve-nos a maturidade De uma vida Em família Mateus No Evangelho Continua a dizer Se a pessoa te ouvir Terá ganho um irmão Se não Chame mais duas testemunhas Se não Dize-o à igreja E por fim Nos diz Onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu estarei ali É por isso Senhor Que nessa certeza Que estamos Muito mais Que dois ou três Reunidos em teu nome Estamos em teu nome Que queremos pedir e suplicar Escute o nosso clamor Atenda o nosso apelo Escute a nossa prece Mãe Nossa senhora Escute a nossa prece Mãe Estamos reunidos em nome De teu filho Jesus Cristo Estamos reunidos na trindade Interceda por nós Mãe Interceda por nós Mãe Que não Que não fique Palavras De mágoas no coração Que não fique Que não fique Sentimentos de Indiferença Nossa senhora Nós queremos pedir Haja nas famílias Haja nas famílias Mãe Repito mãe Estamos reunidos em teu nome Em nome do teu filho Jesus E por tua intercessão Semana nacional da família E nós queremos ser luz Então traga-nos a verdadeira luz Que é teu filho Jesus Nossa senhora Virgem Imaculada Mãe querida Nos ampare nesta hora Escute Aqueles que aqui rezam Espalhados nesse imenso Brasil No campo, na cidade Na roça Nos centros urbanos Aqueles que estão fora do Brasil Oh mãe Atenda o nosso clamor Filhos queridos Foi a garantia de Jesus Onde dois ou três Estiverem reunidos em seu nome Ele estaria em nosso meio Eu creio Creio que Jesus está em nosso meio E creio que Nossa senhora Está intercedendo por nós Você crê nisto Volte comigo em oração Queridos filhos e filhas Dá-nos uma alma missionária E é nesse espírito Que me uno Ao encontro Que está acontecendo Chamado Multicom Que está acontecendo Décima edição Do Multirão Brasileiro de Comunicação Que tem início hoje Em Joinville, Santa Catarina E vai até domingo E vai até domingo, dia 20 Várias personalidades e autoridades Em comunicação Refletirão sobre o tema Educar para comunicar Inclusive Tivemos aqui a visita Na segunda-feira De Monsenhor Dário Alberto Viganó Que é o presidente do Vaticano Das comunicações sociais Nos concedeu entrevista Fez uma visita A obra Evangelizar é preciso As fotos Inclusive estão ali E as entrevistas Já foram Hoje No Rede Vida Evangeliza Ah, hoje toca o sino Sacristão Oito e meia da noite Farei menção a isso Porque estaremos exatamente Falando sobre os meios De comunicação E falando sobre Os youtubers E principalmente Sobre a família Os desafios De toda a comunicação De Face De Twitter De Instagram Dentro da família Nós estaremos pedindo Restauração da família E voltando Décimo Multicom Mutirão Brasileiro de Comunicação Hoje início em Joinville Até domingo Dia 20 Educar para comunicar Que recebe Dom Francisco Carlos Bach Minha saudação A Arca da Aliança Difusora Que está transmitindo Nós também Estamos fazendo Muita matéria lá Minha saudação A Diácono Elias Dimas dos Santos E a alegria De ter recebido aqui Na obra Evangelizar é preciso O presidente Do Conselho Para as Comunicações De Roma Monsenhor Dario Viganó Queridos filhos e filhas A igreja se preparando Para os desafios E sempre Atuando nos desafios Atuar Nos desafios De hoje Do mundo Escute esse testemunho Sou Maria José De Recife Escuto o programa Experiência de Deus Pela Rádio Recife FM 97,5 Pois não Maria José Quero registrar Minha imensa alegria Por ter assistido Ao programa Ontem 9 de agosto Ao vivo Pela Rede Vida Belíssima Homenagem aos pais Povo pernambucano Vamos ajudar Ao nosso Conterrâneo Para que Possamos assisti-lo Mais vezes E não apenas Às quartas-feiras Isto é Quem só Assiste Pela Rádio Recife FM Por esse Meio de comunicação Eu Não possuo Internet Ou outro Tipo Na tecnologia De comunicação Apenas Rádio E telefone Fixo Peço-lhe a benção Padre Reginaldo Que Deus o abençoe E o guarde Hoje E sempre Evangelizar É preciso Louvado seja Deus É Zé Maria José E acho que Tuas preces Chegaram a Deus Temos novidade Para Olinda e Recife No tempo Que eu puder Poderei anunciar Uma grande alegria Para todos nós Lembrando que Recife Pernambuco Eu retorno Para Caruaru Fazendo Batalha espiritual Depois Estarei em Santa Cruz Do Capibaribe Dia 1º de outubro Estarei Em Recife No jubileu Da renovação carismática Nos 27 anos Da obra De Maria Mas olha Maria José Tuas preces Estão sendo Atendidas No tempo Certo Vou anunciar Olinda E Recife E falando Em Rede Vida Evangeliza Hoje é o dia Nós vamos pedir Restauração Da família Semana Nacional Da família E olha Eu queria pedir Para você Pegue as fotos Pegue as fotos Da família Nós vamos falar Sobre os desafios Claro Youtubers Sobre as coisas Que constrói Destrói São os ataques A família Eu sempre falo O diabo faz um cacho De marimbondo Dentro De casa E na igreja Mas Vamos pedir Restaure a família Senhor Você vai pedir Você vai pegar a foto Por na frente Da televisão E nós vamos Interceder Suplicar Pedir Clamar Eu acredito Muito nisso É a nossa forma De homenagear A família Hoje é homenagem A família Não do ponto De vista negativo Tem muita gente Dizendo Família caduca Já passou O tempo de família Não senhor A igreja está dizendo É luz Faz toda a diferença É um ato De fé A família Ué Não foi Deus Que escolheu A família Para nascer Depois Eu também quero Fazer uma reflexão Você sabia Que a história De adoção Foi Deus Que inventou Pensei ontem à noite Por acaso Não foi São José O pai adotivo Ah Isso aí Maria Salete Que a paz de Jesus Esteja com você Maria Salete Amém Deus abençoe De onde você fala De Brasília Distrito Federal Minha saudação Minha saudação A Brasília Distrito Federal Me escuta pela rádio Nova Aliança FM Minha saudação A rádio Nova Aliança Que é FM E AM Ao padre João Firmino E a Dom Sérgio Rocha Pois não Maria Salete Eu quero dar um testemunho E colocar E colocar Pedir oração Por favor Comece pelo testemunho Padre Eu sou associada Amém Tenho o diário espiritual Também recebo a revista O jornal Jornal do Evangelizador Isso Tô com um na mão agora Para que Todo dia Eu acompanho Programas Novenas Tudo Sempre faço As suas novenas Estou um pouco nervosa Não Fica calma Nós estamos em família Meu querido Então Meu testemunho É porque A minha filha Ia fazer uma cirurgia Estava guardando Para fazer uma cirurgia Aí No diário espiritual Eu anotei No dia 17 de abril Uma mãe ligou Uma senhora ligou Pedindo Que o filho dela Falando que o filho dela Ia fazer uma cirurgia E o problema dele É igualzinho Da minha filha Também Estava guardando Que ela já tinha feito Uma com um ano e cinco meses Sim Ia fazer outra Sim E ela falou que o filho dela Ia fazer outra Com cinco anos Sim Aí o senhor falou para ela Para ela acalmar Que ia dar tudo certo Eu tomei posse da graça Para a minha filha Eu estava muito nervosa Muito ansiosa Tomei posse da graça Para a minha filha Amém E ela fez a cirurgia Foi chamada A cirurgia dela Foi na terça-feira Dia 25 de julho Agora Oh meu Deus Ela está em recuperação ainda Louvada seja a Deus E graças a Deus Correu tudo bem Como é que é o nome da sua filha? Heloísa Beatriz Heloísa Aí eu fiz a novena também Estava fazendo a novena Santa Chagas No dia que ela fez a cirurgia Estava no sétimo dia da novena Sim Da Santa Chagas Louvado seja a Deus E ela fez a cirurgia No dia da Santa Chagas Na terça-feira Oh meu Deus Inclusive eu estou olhando aqui Você falou dia 17 de abril Foi Beatriz de Ponta Grossa Isso O filho Gabriel Aí ó Por isso que eu gosto Do meu diário espiritual E já tem até o de 2018 Já está pronto Já está em pré-venda Que exatamente Para a gente ir acompanhando Eu gosto disso Porque a gente vê A ação de Deus Quando a gente escreve A gente pode lembrar A ação de Deus Na história Na nossa história Então diga Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Pelas tuas Santas Chagas Obrigada Pelas tuas Santas Chagas Pela Heloísa Beatriz Pela Heloísa Beatriz Amém Você ia pedir oração? É eu quero pedir oração Para ela Ela fez 17 anos Agora sábado Oh parabéns Deus parabéns a ela Mesmo que atrasado Mas Que ela se sinta Felicitada Amém E o meu esposo Hoje está fazendo Aniversário Também Opa Como é que é o nome dele? Otelino Otelino Deu meu abraço a ele Levarei no altar do senhor Na missa do meio dia E a tarde tem tanta oração Meu abraço Maria Salete Rádio Nova Aliança Também em Brasília Tem a rádio JK AM 1410 JK Diretor Carlos Moreno Dom Sérgio Rocha Sou o Cardeal Volto já Volte comigo E me envia Teu Espírito Queridos filhos Amado povo De Deus Você tem batalha espiritual Já adquiriu Tô falando sério Adquira pra você Dê de presente Batalha espiritual Que neste mês Está na campanha da Avon Você pode indicar Você da Avon Dá uma força aí gente Dá uma força Indica Ao invés de um perfuminho Cosméticozinho Pra beleza Adquira algo Pra embelezar a alma Olha aí Então Batalha espiritual E tem feito Toda a diferença E depois de ler Leia de novo Aí leia com fé Filhos queridos Acabei de receber uma notícia Meu grande abraço Parabéns Comunicamos com alegria Que a experiência de Deus Ganhou primeiro lugar Em audiência Na pesquisa realizada Em Assis Chateubriand Louvado seja Deus Verde Vale Amado povo de Deus Como eu disse Hoje tem a missa do meio-dia Depois às 16h30 Padre Kleina Daqui a pouco Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento Toca o sino sacristão Quero lembrar Eu estarei no estúdio Às 15h30 Pedindo a libertação Da depressão Oito e meia da noite Não perca Oito e meia da noite Nossa Nossa homenagem Às famílias É Família precisa ser homenageada E oração Pedindo a restauração Da família Teremos a participação Hoje De Sula Miranda Filhos queridos Eu quero lembrar a todos Décimo evangelizar É preciso Ontem Eu fiz o lançamento Oficial com o padre Bezerra E será dia 21 de outubro As camisetas Já estão à disposição Em todas as casas Pio Filhos queridos Essa parceria Com a arquidiocese Dom José Antônio Aparecido Tosimarques Dom Rosalvo Padre Francisco Bezerra Do Carmo Vegari Episcopal Todas as regiões Episcopais E também o sistema Jangadeiro Ciro Tomás Walter Mota Filhos queridos Faça também o cadastro Para ser um voluntário No décimo evangelizar É preciso Faça agora Hoje Eu não disse Peço que toque a corneta É dia de São Roque Você escutou? A novena Que nós fizemos Lá atrás Hoje é dia de São Roque Padre, mas não está no diário espiritual É Eles optaram Por outros santos Eles sempre colocam Mas devia ter sido São Roque São Roque Rogai por nós São Roque Intercedei por nós Diga comigo São Roque Rogai por nós São Roque Intercedei por nós Hoje é o dia de São Roque Hoje Hoje Ontem Nós começamos São Tiago Foi ontem? Foi exatamente ontem E você lembra do vacilão? Lembra? Não vacilar na oração? Bíblia aberta Cartilha de oração Vamos lá Palavra de Deus Epístola de São Tiago Onde eu explicava E eu tomo por princípio Que é Tiago O primo e irmão de Jesus Aquele que esteve na transfiguração Tomo por base Esse nome São Tiago Apóstolo Irmão de João O evangelista Aquele que exerceu Uma grande função E um papel importante Em Jerusalém Portanto Ele diz Ontem E eu vou retomando Mas é preciso Que a paciência Produza uma obra perfeita Afim De serem íntegros e perfeitos Continua Se alguém precisar de sabedoria Você acha que precisa de sabedoria? O que a gente faz, padre? Quando não tem Ei, presta atenção Não vou competir com você Não vou competir com o teu celular Não vou Se você quer ir no celular Vai com o teu celular Não vou competir Não vou competir com a A língua enriqueta Quer escutar? Escute Vamos lá Se alguém necessita de sabedoria O que faz, padre? Diz São Tiago Peça a Deus Eu preciso de sabedoria Eu estou sem criatividade Peça a Deus Eu não estou tendo boas ideias Peça a Deus Eu não estou sabendo lidar com esse problema Peça a Deus Continua E ele dá A quem pede Generosamente Deus não é cainha Cainha somos nós Deus não é suvina Suvina somos nós Deus dá com generosidade Não é pouco não, meu filho Generosamente E sem recriminação Ele dá a sabedoria Não tem Você já sabe a resposta A quem pedir A Deus Ele dá? Sim E dá generosamente E sem recriminação Agora Continuo de ontem Para dar sequência Mas peça com fé Sem nenhuma vacilação Pois Quem vacila É como a onda do mar Agitada Impelida pelo vento Não pense você Que tal homem Receberá alguma coisa de Deus O homem incoerente Inconstante É um homem Incoerente Inconstante Em todos os seus caminhos Vacilar na fé É o motivo pelo qual Deus não nos dá graça Você escutou? Tiago E depois Se ele fala que isso é ser um homem Incoerente Inconstante No caminho Por que não pedirmos Senhor? Se eu sou inconstante Incoerente No caminho Mude-me a forma de ser Todos nós Somos De alguma forma Inconstantes Mas meus irmãos Nós não podemos viver Nos picos A inconstância Não pode ser Algo Que nos prejudica Tem gente Que tem dia Que está numa euforia Meu Deus do céu Aquela euforia Que parece que vai vencer o mundo Tem dia Que está no fundo do poço Que se sente o pior De todos os seres Isso não é saudável A incoerência Enfraquece a alma A incoerência A incoerência Divide A vontade Enfraquece O foco Portanto Portanto Senhor Que eu não seja Incoerente E inconstante E que portanto Não vacile Na fé Que eu peça com fé Sem vacilar Porque na tua palavra Está escrito Que tal pessoa Não receberá Nada De Deus Pela vacilação Pela incoerência Pela inconstância Gente Está ali a resposta Mas eu não recebo a graça Eu não recebo Eu não recebo Por que que Deus não me escuta Você já tem uma resposta Pelo menos parte O irmão humilde Se glorie Em sua exaltação E o rico Em sua Humilhação Porque como a flor da erva Ele passará Apenas levanta-se o sol Com o calor E logo Seca A erva A flor cai E perde a beleza Do seu aspecto Assim Também o homem rico Há de murchar Em seus caminhos Feliz o homem Ah não Não vou falar correndo agora Porque Pega ali teu texto Versículo 12 E você vai ver Como Tiago arremata Esse momento Eu volto já Nesse intervalo Eu fui anotando Algumas coisas Para que eu não esqueça Não sei como é que você age Eu tenho necessidade De escrever Não sei você Eu escrevi na Bíblia Se me faltar sabedoria Pedir a Deus Escrevi mais Deus não dá nada Deus não dá nada Quando Somos pessoas Que rezamos Vacilando na fé Somos incoerentes E inconstantes Eu escrevi isso Só estou partilhando O que eu preciso fazer De repente você não Eu vou terminar Eu vou terminar Esse momento Com a palavra Com o versículo 12 Apesar de que retomarei amanhã Pode ser? Eu quero deixar Para que você pense Onde tem buscado sabedoria? Segundo questionamento Será que esse texto Não me faz pensar Por que minhas preces Não são ouvidas? Eu sou uma pessoa Que vacilo na fé? Outra pergunta Sou inconstante na fé? Inconstante na vida? Inconstante no meu querer? E por isso não tomo decisão? Quero, não quero? Amo, não amo? Será que é isso que está me Fazendo patinar na vida? Estou encalhado? No sentido de Não progrido? Sou inconstante? Incoerente? A coroa de tudo isso Vem no versículo 12 Feliz o homem Que suportar a aprovação Feliz o homem Que vencer sua inconstância Que vencer sua vacilação Que vencer sua incoerência Feliz o homem Que suportar a aprovação Porque provado Receberá a coroa Da vida que Deus prometeu A quem o ama Amém E que os anjos digam amém E que todos nós Digamos amém Sacristão Bip e rip Isso aí meu filho A favor É muito forte Filhos A rádio de Arcos Daniele Berino Costa Arcos Amigo em nome da família Dos mais de 40 mil habitantes De Arcos Admiradores do padre Reginaldo Queria Padre colocasse a jovem Daniele Beirigo De Costa 25 anos em oração Ela teve o diagnóstico De retorno do câncer Mais agressiva E raro Cada duas sessões De vacina O valor é de 60 mil reais Precisa de 32 doses O valor que a família Não tem E o SUS não ajuda A cidade de Arcos Que transmite Há muito tempo Inclusive visitei Pede através Do padre Reginaldo Manzotti Que manda uma mensagem Para ela Filha Daniele Berigo da Costa Você que está No hospital de câncer Em Barretos Estamos unidos Em oração E suplico a Deus Que todas as ações Que serão feitas Em teu favor Tenham êxito Para que vocês Possam ter Para que você Possa ter Condições necessárias Para ter Tratamento Essas vacinas Que Deus Toque no coração E a generosidade Seja uma realidade Daniele Berigo da Costa Arcos Minas Gerais E minha solidariedade Com todos os que Estão No hospital De Barretos Escute esse testemunho Por favor Oi padre Meu nome é Larissa Eu sou de Paranavaí E escuto o programa Pela emissora Paranavaí FM Opa Testemunhar uma grande graça Que aconteceu na vida Do meu pai Ou melhor Um grande milagre O meu pai Foi diagnosticado Com um tumor no rim Em abril deste ano O tumor tinha 14 centímetros Eu, minha mãe e minha irmã Fizemos a novena Da Santa Chagas E recebemos o milagre Foi tirado o rim Juntamente com o tumor E nenhum outro órgão Foi afetado Hoje Três meses depois Meu pai está trabalhando Amém E muito bem Alcançamos a grande graça Provando a todos Que com fé em Deus Nada é impossível Graça recebida Graça testemunhada Obrigada padre Por estar todos os dias Em nossa casa Sua benção Louvado seja Deus Larissa de Paranavaí Meu abraço A Rádio Paranavaí FM Ao padre Adão E a comunidade A todo clero Lá que está em Cevacante Uma vez que Dom Jeremias Assumiu Londrina Como arcebispo E louvado seja Deus E todos os que estão com câncer Peçam uma gota Do sangue redentor De nosso Senhor Jesus Cristo Por falar em bispo auxiliar Rezemos também Na intenção Dos nossos bispos auxiliares Que foram nomeados Lembrando que Monsenhor Hamilton Manuel Da Silva Será ordenado bispo Dia 19 de agosto Agora Na igreja Matriz São José Da cidade De Oswaldo Cruz Transmitido Pela TV Evangelizar E também Pela ordenação Do Monsenhor Francisco Cota De Oliveira Dia 26 de agosto No complexo esportivo Da Universidade De Itaúna Minas Gerais Carmelita Que a paz do Senhor Esteja com você Ô padre Reginaldo Tem um ano Que eu estou preenchendo Para o Senhor E era para ser hoje Minha querida Era para ser hoje Eu estou muito triste O que está acontecendo Carmelita Uma oração para mim Acabar essa tristeza Que eu estou sentindo Você fala de onde Carmelita? Minha irmã gêmea Você fala de onde? De Itaúna Minas Gerais Me escuta porque é rádio Da Rádio Santana Me abraço a rádio Santana Você perdeu sua irmã gêmea Minha irmã gêmea Dente caminha Igualzinho eu Padre Nós sempre combinamos demais Ela teve dois câncer Ela teve um câncer Há dez anos atrás Conseguiu ter uma guerreira E conseguiu salvar Dessa vez Não teve jeito Ela sofreu muito Dia 19 Agora faz um mês Que ela foi embora Meus sentimentos Pela perda Então Obrigada Padre Eu estou muito triste Porque nós é tão unida Mas tão unida Que nós nunca brigamos Nós nunca tivemos problema Vocês são gêmeos né filha Os meninos dela Confundem ela comigo Sinto saudade dela Vem me abraçar Entendeu? Entendi E eu estou sentindo Tanta saudade Mas olha que eu lembro Do sofrimento A dor graças a Deus Que ela não está sofrendo mais Acerta Eu pedi o seu pai Pedir oração Para mim Principalmente para mim Que estou com o coração Só nem imagina Como é que está doendo E para minha irmã Que está sofrendo muito A minha família São muitos irmãos Está todo mundo triste Foi a primeira irmã Que morreu E ela Ela é uma pessoa especial Muito guerreira Lutou Nunca desesperou Nunca chorou Nunca reclamou Ela sofreu até o fim Como uma guerreira E foi embora Então Por favor Claro Agora A adoração Reza para mim E para minhas irmãs E para os filhos Dez São quatro filhos E sete netos E o marido Está todo mundo triste Primeiro meus sentimentos A você e toda a família Todo mundo agoniado Como é o nome dela Carmelita? Carmelia Carmelia É Carmelia Carmelita Até o nome é igual Nós nós temos Cinco minutos Diferença Uma da outra Por isso os laços Os laços São mais fortes De qualquer outro irmão Eu tinha conhecido com o padre Mas você sabe que ela está em bom lugar É Eu tinha conhecido com o padre Eu falei comigo Que nossos espíritos São muito juntos Então você tem muita força Muita fé Eu tenho fé Tenho Muita fé Graças a Deus Amém Mas eu tenho que ter mais ainda Para me dar conta De não ficar sofrendo E não fazer a família Dez sofrer Para ajudar Os meninos Os filhos Os netos Vamos rezar uma Ave Maria Nessa intenção Carmelita Eu acolho toda a sua dor Pede Rede Vamos rezar juntos agora Está doendo demais Ave Maria Grava aconteceu isso comigo Pensei que eu ir Primeira foi Então Eu agradeço Eu agradeço O Senhor de coração Amém querida Por o Senhor Fazer a oração Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Senhor alivia Essa dor Esse sofrimento Nossa Senhora Nós entregamos A Carmelita E a Carmelia E toda a família Inlutada Uma gota Do teu sangue Redentor Senhor Dê alívio A esse sofrimento E esse luto Amém Eu volto já Queridos filhos e filhas Você sabe Você sabe Estará em Santo Antônio Estará em Santo Antônio Da Platina Sua inscrição Espiritualidade Espiritualidade Espero você lá Temos um encontro Marcado após o marcado Após o redivíduo evangeliza Você fica no redivíduo evangeliza Depois vai pro YouTube Eu falava que hoje É dia de São Roque Então Intercessores Vamos juntos São Roque Fizemos a novena E muitas graças Foram derramadas Confirme as graças Senhor Ó inefável São Roque Pela ardente caridade Que nos amastes Chegastes a expor A vossa própria vida Os assistindo Na doença Contagiosa Por isso São Roque Hoje é teu dia E pedimos Interceda a Deus São Roque Para que cure As nossas infecções Hoje é teu dia São Roque Peça a Deus Que cure As nossas Enfermidades Doenças Feridas Expostas Alergias Lupus Todas as doenças Da pele Mas o câncer Senhor Ó Deus Por intercessão De São Roque Livrai-nos Da peste E De todo Pecado Curai-nos As feridas Do corpo E da alma Amém São Roque Rogai por nós Hoje é teu dia Intercedei Por nós Amém E vamos a novena Jesus Maria e José Minha família Vossa é E hoje Com todo o Brasil Eu quero na Rede Vida Evangeliza Falar sobre a família Inclusive fazer uma oração A oração do batalha espiritual Afaste a inveja A discórdia Prepare equipe Afaste a inveja A discórdia da família Restaure a família De dentro pra fora Não é de fora pra dentro Não De fora pra dentro O mundo faz E faz muito mal feito Deus é pedreiro De dentro pra fora É médico Sagrada família De Nazaré Coloco-me em oração Por todas as famílias E clamo por essas famílias Por quem estou fazendo Esta novena Nessa semana E a novena inteira Hoje é o sexto dia A quem você está oferecendo Essa novena? Jesus, Maria e José Eu coloco como intenção especial O Pai aqui na terra Que Deus Pai no céu Nos concedeu como Pai Biológico Sagrada família de Nazaré Olhai de modo particular O amor dentro do matrimônio Fazei com que se lembre sempre Do pacto nupcial Que possam a cada dia No perdão, no diálogo Na fidelidade Reavivar o amor que os une Senhor Que o perdão seja abundante Que o amor seja constante E o diálogo Uma ponte de recomeço Senhor Que o amor seja constante Afastai para longe as brigas Discórdias Desavenças Infidelidade Enfermidade Afastai para longe o Senhor Brigas Discórdias Desavenças Infidelidade Enfermidade Sagrada família de Nazaré Afaste para longe Todos os ataques do inimigo Sagrada família de Nazaré , mandai para longe Todos os ataques do inimigo Contra a família Santificai e protegei Minha família Senhor Santificai e protegei Minha família Senhor Santificai e protegei Minha família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó Deus Hoje Por intercessão De Nossa Senhora Quarta-feira Por intercessão De São Roque Cujo dia Celebramos hoje Nas honras dos altares Pelas santas chagas De Nosso Senhor Eu quero pedir Pela Carmelita Pela Maria Salete Heloísa Beatriz Maria José de Recife Todas as pessoas Que pediram oração Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Antes de me despedir Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 No dígito 1 Torne-se um associado No 2 Seu pedido de oração Para quarta-feira Mariana Evangelizar É preciso A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto